Jogue o coador de café no lixo. Você fez café errado a vida toda. Você nunca mais vai usar coador para fazer o seu café depois desse vídeo. Se você fez esse processo de filtrar o seu café no coador a vida toda, pare agora com isso. O coador vai se tornar inútil depois que eu te mostrar essa dica. E já me conta se você usa o coador para fazer seu café? Então, para começar em uma caneca ou bule, coloque a quantidade de água necessário para um café da manhã ou da tarde. Ou de acordo com a quantidade que sua garrafa térmica possui. Pessoal, essa dica é muito fácil e simples de fazer. Além de tudo, você vai economizar demais fazendo isso. Pois você não vai mais gastar comprando aqueles filtros de café ou até mesmo coador. E me conta se você gosta mais de filtro ou de coador de pano. Quero muito saber. Agora liga o fogo e vamos colocar duas colheres de café. Eu estou colocando essa quantidade, mas você pode por a quantidade que você vai tomar. E pessoal, não aconselho que coloque muito café. Já vou te explicar. Usem um café de boa qualidade para que quando você for tomar, você tome com gosto e com muito amor. Afinal, você merece o melhor dessa vida. É só colocar o pó de café na água e pronto. Muito simples e fácil de fazer. Em pouquíssimos minutos, seu café já estará pronto. É só misturar um pouquinho até o café se incorporar na água. Toda vez que for fazer café, se você tem aqueles reutilizáveis, tem que lavar. E com o tempo, ele vai ficando feio, melequento e sujo. E dessa forma que estou fazendo aqui, você não terá esse tipo de problema. E fica comigo até o final do vídeo que vocês vão ver que maravilha que fica. E, gente, eu tenho um pedido para fazer, que no fim do vídeo, me deixe uma nota de 0 a 10. A sua avaliação é muito importante. Gostaria muito de saber o que achou do nosso vídeo de hoje. Vamos deixar o café esquentar, mas não deixe ferver. É muito importante que você não deixe ferver, pois poderá estragar o seu café, ficando muito mais amargo e sem gosto, sem cheiro de café. Pois pronto, nosso café já ficou prontinho. Então, você vai pegar sua garrafa de café e vai passar todo para dentro da garrafa. Como estou fazendo aqui. O café fica muito mais gostoso dessa maneira. E depois, você pode adoçar da maneira que preferir. E me conta se você já fez café desse jeito. E me fala também qual foi a maneira que você fez café mais diferente na sua vida. Eu já fiz de várias maneiras, porém esse foi o melhor. O que eu mais gostei. Por isso, só faço assim. Então, quando passamos o café no coador, ele perde todo o sabor. Por isso, em questão de sabor, é essa maneira sem dúvidas e a melhor de ser feita. O café fica mais saboroso, mais agradável e não ficará com aquele amargor. Que normalmente fica quando colocamos água fervente por cima do pó de café. Agora é só esperar por 4 ou 5 minutos para tomar o café. E você vai me perguntar para que isso? Então, gente, isso é para o pó do café se assentar ao fundo da garrafa térmica. Desse jeito, quando formos colocar o café na xícara, não irá sair com pó nenhum. Aqui já se passou 5 minutos. Então, agora vou me servir com esse delicioso café. Veja só que delícia eu amo demais. Eu garanto que você não vai mais tomar café de outro jeito. Aqui em casa, ninguém mais toma café passado no coador. O café fica mil vezes saboroso. E o aroma nem se fala. E cadê o pó de café? O pó do café ficou todo no fundo da garrafa. Você não irá ter problema em se servir. Teste essa dica hoje mesmo na sua casa. E você não irá se arrepender. Esse foi o nosso vídeo e dica de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.